Olá vocês, eu sou a Paola e estão começando mais vídeo aqui pessoal. Pessoal, primeiramente eu quero que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os vídeos novos que eu postar aqui. Também deixar seu like, que me ajuda bastante. Então vou começar aqui, vou colocar aqui meu nome, Ninho. Que nome? Vou ver, vou colocar Paola aqui ó, Paola Gameplay, Gameplay, pronto. Agora qual o modo que eu vou jogar, Play Online ou Play H1, ai é sozinho, vou colocar Online aqui ó. Vamos pessoal, esse jogo aqui é muito divertido ó. Vocês podem colocar um negocinho, a coprinha querecer. Ah pessoal, morri aqui ó. Morri logo de primeira. Vou colocar aqui ó. Ah pessoal, morri também. Pera aí. Vou colocar sozinha eu aqui ó. Só eu. Não pessoal, não é... Não é seu não. Pera aí pessoal, bora... Pera aí pessoal, tão crescendo rápido aqui. Bora usar esse negócio aqui ó pessoal. Pera aí pessoal. Pera aí pessoal, tão conseguindo aqui. É que esse jogo aqui é muito difícil pessoal. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, pera aí. Quase eu cruzei ali ó. Tem que ir devagar pra não cruzei aqui pessoal. Bora aqui ó. Pera aí pessoal. Pessoal, hoje não teve aula. Não, quer dizer... Hoje teve aula, só que eu não fui. Porque... Eu não sei porquê. Eu queria ir... Só que meu irmão... Não, né? Coisa não pessoal. Porque eu não quis ir mesmo não. Pera aí. Pera aí. Vai pegar esse negócio aqui. Pera aí pessoal. Tem que ter cuidado. Porque tem algumas que são pequenas, mas são fortes. Pera aí. Aqui ó. Pera aí. Pega aqui ó. Essa seta tá me guiando aqui ó. Pera aí. Aqui. Vai aqui ó pessoal. Vai seguir essa seta aqui ó. Tem que ter cuidado pessoal. Pra não morrer. Pera aí. Cuidado. Pessoal. Na verdade eu sei que tô controlando essa seta não. Eu que tô controlando ela. Onde ir. Vamos conseguir aqui ó pessoal. Tem que crescer pra ficar forte. Ah pessoal morri. Ah pessoal. Esse jogo aqui tá muito difícil. Vou tentar mais uma vez aqui ó. Online. Pessoal. Eu não sei. Eu não sei. Tem uma coisa que eu não entendo aqui. Quanto ao modo online. A gente joga com. Com o pessoal que tá jogando. Mas quando tá no. Quando tá jogando sozinho. Tem outros pessoais aqui. Tem outros pessoais aqui ó. Que tá. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Põe um vídeo pequeno aí. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou já deixa o like. E também se inscreva no canal. Que eu já falei isso duas vezes. Então é isso. Um abraço a vocês. E tchau.